O que aconteceu que de repente houve essa guinada e os sindicatos descobriram que existe um Brasil para ser cuidado? Essa é uma história da Anfipo. A Anfipo tem 67 anos, nós mantivemos o P de Previdência, hoje estamos na Receita Federal, mas é a forma de legitimar a nossa luta. Na realidade, quem tem que lutar pela minha questão salarial não sou eu, quem tem que dar valor, efetivamente dizer que o que eu tenho que ganhar, o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho, é a sociedade. Então é uma maneira muito inteligente, desculpe a gente se auto elogiar, mas é uma coisa que faz história. É um novo momento. E o servidor público, e posso falar isso em nome de todos os servidores públicos, nós temos uma responsabilidade maior nas políticas públicas, por conta do nível escolar, por conta da formação, por conta da própria questão do desemprego que a gente ainda tem, a estabilidade, estão querendo retirar. Então a gente tem que devolver para a sociedade isso na forma de serviço. Então a maneira que nós fazemos nosso dia a dia, nosso trabalho, e olhando, e se colocando também no lugar do contribuinte, que não é fácil, às vezes você levantar um débito, sabendo que você pode quebrar uma empresa, por exemplo, ou aguentar a reclamação. Mas é a maneira que nós entendemos mais honesta de nos colocarmos ao lado da sociedade, não de lado, nem atrás, nem à frente, nem acima, nem abaixo. É uma contribuição que fazemos por conta do nosso trabalho, do nosso dia a dia e a experiência profissional que temos. Agora vai ter uma comissão especial para fazer esse projeto, com especialistas, porque a gente já viu tanta proposta de reforma tributária, de modelo tributário, que não vai para frente. Aí como é que vai ser isso? Você já tem uma estratégia para tentar levar os congressistas a aprovar um projeto desse? Esse é o, vamos dizer, o toque de ouro do nosso projeto. Então se ele não for abraçado pela sociedade, se a sociedade não sentir que, opa, esse assunto agora eu entendi, que pagar tributo não é só ruim. Esse é o primeiro ponto que a gente está buscando quebrar a resistência das pessoas à questão do tributo. Ninguém gosta de pagar tributo. Mas o que as pessoas não gostam na realidade é de não receberem de volta em serviços. Então é o buraco, é a falta de segurança, a falta de saúde, que isso só é possível ter se nós pagarmos os tributos. Especialmente quando vê um apartamento cheio de dinheiro, como aquele caso do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Aí que as pessoas ficam mais revoltadas mesmo quando pagam imposto. Eu acho que é um desafio para nós. Como é que transitaram 50 e poucos milhões de reais, ficaram guardados e nós não soubemos ou não tivemos condições de identificar. Os profissionais do setor de arrecadação tinham que identificar. É muito dinheiro, é a maior apreensão. Como é que tira isso do sistema bancário, sem conhecimento de ninguém? Ou tem gente no sistema bancário também envolvida nessa tramóia aí? Eu acho que essa questão do sistema bancário, realmente aí nós teríamos que perguntar lá para o Banco Central. Mas eu tinha que falar e lamentar, o fisco perdeu. O senhor está dizendo que foi um erro da receita não ter identificado o rastreado esse dinheiro. Sim, eu não digo que isso seja um erro, mas demonstra uma fragilidade nossa. E eu vou dizer para você que nós tínhamos um instrumento muito bom para rastrear o dinheiro, que era a CPMF. Os contribuintes reclamaram, houve uma comoção nacional pelo fim dela, mas a CPMF, ela poderia, até no final, o presidente Lula ainda propôs reduzir a alíquota para algo como 0,1, por exemplo, era 0,38, pelo poder que ela dava à fiscalização. A gente tinha ali... Rastreado. Então, sem dúvida nenhuma, o final da CPMF, ele contribuiu para esse estado de coisas. A gente tem, perdeu um instrumento muito importante de fiscalização. O COAF que não faz esse papel, o COAF, que é quem faz essa questão. Do SACS, né? Mas dizem que eles... O COAF, só terminar aqui, o COAF, ele faz o acompanhamento de toda a movimentação financeira acima de 10 mil reais. E como é que tira um dinheiro desse COAF e não vê? É, eu vou voltar aqui, realmente teríamos que perguntar ao COAF, né? Da Receita Federal, o que eu lhe digo é isso, que a gente, efetivamente, a existência de tamanha quantidade de dinheiro, ele demonstra, da nossa parte, que realmente nós precisamos melhorar os nossos instrumentos de acompanhamento. Pelo que eu apurei, presidente, há um trabalho ali, desta rede subterrânea, de buscar dinheiro em quem lida com dinheiro vivo. São as empresas de ônibus, são os supermercados, né? Eles estão envolvidos, não é tão fácil assim também rastrear. Agora, 51, quase 52 milhões de reais é muito dinheiro. O presidente, tem uma pergunta aqui, ele diz aqui que se fala em onerar cada vez mais o contribuinte, por que não se faz uma auditoria externa para mostrar que realmente o que ocorre com a arrecadação nacional e com a Previdência? É só voltando aqui àquela questão anterior, né? Trabalho dos auditores fiscais. A gente tem aí, por exemplo, a Operação Lava Jato, que é o nome, foi uma fiscalização de rotina da Receita Federal, junto ao Lava Jato famoso, que levou a essa operação. Então, efetivamente, assim, investir na fiscalização tem resultados. E nesse caso da auditoria, a gente está aguardando com muito bons olhos o trabalho feito pela CPI. Eu nunca vi, eu acompanhei de perto o trabalho da CPI, e nunca vi tantos segmentos diferentes aportando, levando sugestões. E eu acho que a ideia de CPI, ou seja, para que serve uma CPI, ela vai ter que mudar os nossos conceitos. Depois do que está sendo feito na reforma da CPI da Previdência, nós vamos ter uma surpresa muito agradável em termos de sugestões, de encaminhamento. Tem que ser mais propositiva. Mais propositiva. E de apontar o dedo para, efetivamente, quais são os problemas reais que a Previdência tem. O senhor acha absurdo acabar com dinheiro em espécie? A primeira vez que eu vi um projeto desse no Congresso, eu te confesso que eu achei meio estranho. Hoje, eu não acho. Em 20 anos, acabar e proibir o dinheiro em cash, o dinheiro em espécie. É, assim, a gente já está vivendo uma realidade das moedas virtuais, que é o tal do Bitcoin. Tivemos agora, recentemente, até um problema aqui em Brasília. Mas, então, assim, esse é o desafio que a modernidade nos coloca. Como é que a gente vai, como é que nós vamos tributar o Bitcoin, por exemplo? Eu sei, mas a gente vai ter que se debruçar sobre isso, porque isso vai crescer muito, essas moedas virtuais, que não são lastreadas, que não são rastreáveis. Então, é o desafio para o qual nós temos na Receita Federal técnicos competentes. Precisamos, e aqui vou falar, que sofremos igual aos demais servidores públicos, a falta de recursos financeiros, falta de treinamento, capacitação, equipamentos. Até na arrecadação? Até na arrecadação. Que é uma área tão cara, o ministro Meirelles. Pois é, e nós temos lá a previsão constitucional. O lugar de ouro. O baú. Nós temos a previsão constitucional, a administração tributária tem uma previsão constitucional de prevalência, mas nós estamos sofrendo, igual aos demais serviços públicos, a carência é a mesma. Agora, como é que vai ficar essa questão? Quando é que vocês vão apresentar aos candidatos o projeto, ou a ideia é apresentar já aos parlamentares para tramitar no ano que vem? Ou já, só em 2019? Beleza, a gente volta àquela questão que você tinha me perguntado antes. Não, a ideia é assim, isso é um trabalho de longo prazo, ele tem a primeira etapa dele que termina em maio, junho, e depois, em seguida, a gente já começa a etapa subsequente, que é a transformação do trabalho em si, ou seja, da proposta, nas medidas que vão ser depois, ou emendas constitucionais, ou projetos de lei. Tem coisas, provavelmente aparecerão algumas sugestões de natureza transitória que produzam efeitos imediatos, outras serão, dificilmente nós teremos uma reforma tributária que será implementada, uma reforma tributária, um novo sistema tributário implementado de um momento único, deveríamos ter uma transição longa, de forma paulatina, que a gente tenha segurança, que os modelos possam ser rodados com dados o mais reais possíveis, mas efetivamente a gente só encara, só entende esse cenário dentro de um projeto de país que vai ser governado por alguém. O que o senhor acha do IVA, esse imposto de valor agregado? Que todo mundo diz que é a saída, que é uma forma de diminuir a quantidade de impostos que a gente paga? Olha, essa questão do IVA é assim, no mundo inteiro, o mundo moderno usa esse tipo de instrumento. Agora, a realidade brasileira é uma realidade diferente, nós temos aqui os estados, as unidades da federação com autonomia, então provavelmente o modelo do IVA ainda terá que ser repensado, terá que ser aprimorado, não deverá ser ainda esse modelo que está sendo proposto pela Emenda Raul. E geralmente os estados é que enterram as tentativas de reforma da Previdência. O Radamés faz uma pergunta aqui, muito interessante, boa noite, ele diz que mora em Araçatuba, São Paulo, sofri um grave acidente há nove anos atrás, perdi meu braço, o meu rim direito, está debilitado, e ele pergunta como transformar o auxílio doença por aposentadoria por invalidez. Olha, o retrato que o nosso espectador, ele coloca, o Radamés, ele é muito claro, dificilmente ele conseguirá, mesmo com os avanços na medicina, retomar suas condições normais ou iniciais laborais. Então, isso aí, infelizmente, é aquela história que a gente está vendo na Previdência Social, muitas reclamações nesse sentido, de estabelecer metas de cortes de benefícios, de dificultar o acesso ao benefício. Então, é um lado que a gente entende, é muito ruim, porque afasta ainda mais o contribuinte da vontade, da necessidade do entendimento de contribuir para a Previdência Social. Ah, é uma pergunta muito interessante, eu vim de Minas Gerais, de Ponte Nova, obrigado. É a Cristina, essa pergunta é boa. Se falta dinheiro na Previdência, por que um refis tão generoso no Congresso Nacional foi aprovado? É a conjugação de forças, né? Ninguém entende, né? Se a Previdência é tão deficitária, como é que eu encaminho um projeto para perdoar aqueles que estão em débito com ela. E, assim, tem a questão pedagógica. Todas as vezes, não é o primeiro refis, já passa de, sei lá, acho que 20 refis. Então, nós temos uma situação em que, infelizmente, delinquir, não recolher as suas contribuições e tributos, é lucrativo. Porque, se você ficar 10, 20 anos, é melhor do que pagar os... O senhor se lembra quando... Ou seja, então o senhor está pregando aí a sonegação fiscal, é isso? Eu estou dizendo que... O planejamento tributário. Não, o que nós deveríamos ter no Brasil é uma única proposta constitucional, a proibição desses refinanciamentos que são permanentes. Todo mundo fica esperando o próximo refis. É verdade. Bom, mas o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a sua presença e já ficar o convite para o senhor voltar no ano que vem, quando essa proposta estiver pronta para apresentar para os candidatos. Em primeira mão. Em primeira mão aqui nós vamos fazer um grande debate com o senhor para conhecer melhor esse projeto e passar aqui para os nossos telespectadores, que a maioria, como nós, deve estar cansada de pagar imposto e não ver retorno dos serviços. Mas, Maria, mais um Frente a Frente. Muito boa noite. Pois é, boa noite. Isso também é política, né? Como eu digo, política define o seu dia a dia e a política vai definir esse novo modelo tributário, e não reforma tributária. Muito obrigado. Boa noite.